Olá, pessoal! Uma querida seguidora me pediu para eu fazer um vídeo do que acontece com as pedras que saem de dentro da vesícula. Como é que vocês não pedem, vocês mandam. Vou fazer agora. Só que eu vou explicar na figura, que é bem melhor, tá? Pessoal, em primeiro lugar, vamos contextualizar as localizações anatômicas. Nessa região, nós temos a vesícula biliar, que é igual a um saquinho, como está demonstrando na imagem. Ela tem esse canalzinho, que nós chamamos de ducto cístico, que liga a vesícula biliar a essa outra via verdinha, que nós chamamos de colédico. E aí nós temos a via biliar, ou seja, a bile que está dentro da vesícula, sai da vesícula, entra nesse tubinho, passa por aqui e vem para o intestino, para ajudar na digestão da gordura. Agora, observe essa outra imagem. Aqui nós temos uma imagem de uma vesícula biliar cortada, com o cálculo dentro e com os cálculos fora. Quando os cálculos estão dentro da vesícula biliar, isso nós damos o nome de colelitíase, ou seja, pedra dentro da vesícula. Se a pedra sair de dentro da vesícula e vier para essa via, que nós chamamos de colédico, aí o paciente tem uma colédocolitíase. E por que a gente fala que a pedra pequena, quando tem a vesícula biliar, é ruim? Porque a pedra pequena, menor do que 4 milímetros, ela pode passar nesse ducto cístico, que eu expliquei para vocês há pouco, e cair nessa estrutura, que é o colédico. Quando a gente pensa na pedra do rim, que a gente quer que a pedra saia, e graças a Deus, na maioria das vezes isso ocorre, quando nós estamos falando da pedra que cai no colédico, nós temos um empecilho, que é o pâncreas. Então a pedra pode descer, ela pode entupir essa saída do pâncreas e gerar uma pancreatite, que é o processo inflamatório do pâncreas, que muitas vezes pode ser uma doença grave, e levar o paciente para a UTI. Então é esse o motivo pelo qual nós não queremos que o cálculo, que a pedra saia de dentro da vesícula. E essas são as complicações que podem ocorrer. Espero que tenham gostado, um forte abraço em todos vocês.